e a aluna e o tipo de rumina e a gente vai colocar um vídeo aqui no match brighton e não tiver de novo e não está ruim vamos usar aqui daqui velho eu vou conduzir a mulher que a gente falou e não dá de me enganar 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 e eu acho que é o que eu tenho Tô noca, cê! Vamos lá! Apoio quase a mesma empregada, né? Tô noca, meido! Quispo e co-hac! Tô noca, vamos lá! Tô noca, meido! 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 Tchau. 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 Ah, uma é mais extravagante, acho que eu sou gemana, uma é mais extravagante e a outra é mais 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 e a outra é mais quietona, mas a outra é mais uuuuuh sei por lá do outro do anime meu E aí E aí Obrigado por assistir 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 Obrigado 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 por assistir Obrigado por assistir Obrigado 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 iors E aí O que é isso? Kisui-chan, você não tem que pegar? Sim 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 Ah não, é a última, não é? A próxima é a Kisui-chan, você não tem que pegar? Ah não, é a última, não é? Ah semelhante E a pessoa chica o karim, ela não pode dizer, oh . . . . . . . . , . . . , . 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 Eu não tenho mais talento, mas não tenho mais経済. Não tenho poder de capacitar, mas eu não tenho mais talento, mas eu não tenho mais um herói. Tudo bem? Dei? Dei? Bem, eu acho que não é uma coisa mais legal, mas eu acho que eu gostaria de ir embora... Ahhhh! O que é isso? O que é isso? O que é isso? E aí E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso? O que é isso? o que é isso? é isso? o que é isso? se você for trabalhar, você não quer ganhar e se você for só você também é um crime o que é o que é? o que é o que é? o que é o que é? é chato é chato Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau 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 e eu cheguei aqui para terminar de zerar isso aqui ah papai noel, ah não há no outro não parece que daria para ver mas não dá, parece que daria para entrar olha essa mansão o negócio se essa menina é boa é ruim, aí você não é perfeita a segunda sidencial essa mistura de demonização e vontade territorial, vamos defender de métodos mais baixos isso é Genius. É muito difícil ter que fazer, é muito difícil ter que fazer eu não sei, não sei, não sei. 2016 2015 Inscreva-se 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 Vamos lá. O que é que você quer fazer? Aqui você pode ser um pouco de descanso. Vou te levar para o senhor. Vamos lá. Apenas a sua mágica. Fica! Apenas a sua mão! Apenas a sua mão! Apenas a sua mão! Apenas a sua mão! E aí E aí E aí Vai! Vai! Vem! Vai! Com certeza! Ei! O que? Vem! Vem! Não é a favor? Vem! 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 Seu rapaz! esse é meio esquisito, hein? do nada esse boneco, velho ausentei Tchau, tchau. 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 E aí Eu vou aqui a Narifei só podia ir igual eu A Alta desmaria e cava só Tem um Grodd que vê Nossa cara, eu não sei como o Nauta não foi esse cara Você chega de um burro de risco Você é um burro de risco de risco? Você conseguiu fazer uma coisa muito ameaçada Você conseguiu me fazer uma coisa que gostei Eu estou fazendo um lugar para a gente Eu estou fazendo um time de risco Porque eu não posso fazer um golpe Eu estou fazendo um golpe Eu ainda estou fazendo um lugar para a tristeza Eu não tenho uma coisa que eu tenho Eu não tenho uma dor Eu não tenho um golpe Como você acha que se sente? Eu... Eu... Eu só vou deixar o amor de mim De repente eu esqueci Assim... Eu esqueci de esquecer Eu esqueci de esquecer Não tem nada Eu esqueci Eu esqueci Eu esqueci Eu esqueci Se você quiser, a sua prática não é difícil. Se você quiser, o chão. O seu sangue... Você pode ser descoberto. Fale! O que você vai te dar, não é muito mais warm ou mais mais mais. Um... A gente vai... Fica! 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 E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.